Olá, pessoal do signo de Capricórnio! Tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma leitura de energia geral para os próximos dias. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ser para todo mundo que assistir, mas tenha em mente que o tarô, numa leitura coletiva, pode falar de algo que já ocorreu, sendo uma confirmação para quem precisa, algo que está acontecendo aí no seu momento atual, sendo um conselho ou algo que ainda pode acontecer no futuro, sendo um alerta. Adaptem aí a realidade de vocês, o tempo passa diferente para cada um de nós. Nesta bolota azul flutuante chamada Terra, o planetinha azul. Certo, Capricórnio? Essa semana eu estou usando para abrir as leituras o tarô egípcio de Kier, depois a gente aprofunda com o deck de tarô completo e vê os conselhos do universo ao fim do vídeo. Capricórnio, por motivos que eu expliquei já na aba Comunidade, também vou deixar aqui um aviso no primeiro comentário de cada vídeo. Esta semana e talvez a próxima também, as leituras vão ser um pouco mais curtas, eu vou tentar encurtar um pouco as mensagens, mas não vou deixar de falar nada, só não vou analisar tanto o fundo de deck e tal, por alguns motivos. Certo? Depois, as leituras voltam ao normal. Prefiro fazer leituras um pouco mais rápidas, corridas, do que deixar de postar. Então, de qualquer forma, vocês terão as mensagens, eu não vou deixar de postar, ok? O que me contam? Capricórnio, tarô? Que tempo, uau! A paixão invertida. Essa aqui é a carta, é o arcano número 15, a carta do diabo. O que mais? O que mais? O patrimônio. Mais uma, que a gente tem forte energia de leão. Capricórnio, vocês, virgem e gêmeos. Aqui caiu o mago. No fundo do deck, temos a comunhão, a tecelã, a rivalidade, a fragilidade. Eu ia falar isso, aqui a fragilidade é o arcano da torre, o arcano número 16. E a soma dos dois arcanos maiores, que é 15 e 1, dá 16. Então, existe já essa energia meio torre aqui. Que é, que é legal também, porque a gente tem duas cartas de número 1. Tá saindo bastante na leitura novidades, né? Coisas novas acontecendo, mudanças. Até eu pego bastante, em todas as leituras dessa semana, até mudanças de casa, de trabalho, mudanças grandes, até de estado, país, cidade, sei lá. De toda forma, o diabo invertido, a gente vai ver melhor como parou, mas não sei. Assim, com essa carta da comunhão, que a gente tem o 7 de espadas e o 5 de espadas. Mas vou terminar o raciocínio. Com essa carta da comunhão, não me fala de uma energia de uma pessoa tão ruim. Mas como saiu só a paixão, o diabo, olha, com o patrimônio, me remeteu um pouco a uma pessoa manipuladora, até com dinheiro, sabe? Principalmente com dinheiro, na realidade. Sabe aquela coisa dos parceiros românticos, pode ser com mulher também, mas o principal, mais comum é com homens? Dos parceiros românticos que falam que a mulher não precisa trabalhar e quando ela quer se desvencilhar daquela relação, ela não consegue. Porque ele fala que ele banca tudo e ela não tem o dinheiro próprio. Eu peguei essa energia no começo. Mas vamos entender melhor, pode ser que não seja essa energia geral. Se for, se fizer sentido pra você esse cenário, você pode adaptar pra qualquer área da vida, essa carta da comunhão fala que poderia ser uma pessoa, ou deveria ser uma pessoa, pra ajudar vocês, pra ser parceiro. Aqui a gente tem um nove de copas, cavaleiro de paus, quatro de copas, a imperatriz. Então, Kiep, acontece muito de aparecer nas leituras essa sensação, esse desejo de ir em outra direção, porque onde está não se tem um ganho para colaborar com a felicidade. O que temos, tarot? Nove de espadas. Cavaleiro de espadas, nove de ouros, o papa, dois de copas, a justiça. Pode ser uma questão de divórcio até, tá? Mas vejo que é pra poucos. Por que esse nove de espadas, tarot, nessa leitura? Nove de espadas é uma carta que fala de insônia, de excesso de pensamento, até de criar cenários, sabe? O que mais? Nove de espadas. Hum, dez de espadas. E pagem de paus, dois de paus, cavaleiro de copas, sete de copas. Kiep, uma coisa que sai bastante nas leituras, tá saindo bastante, é a energia de uma espera, de uma reconciliação. Como se vocês tivessem, não só vocês, mas vários outros signos, tivessem a certeza que existe uma oportunidade de reconciliação. E vocês ficam esperando isso, se guardando pra isso, sendo que não é um bom cenário pra vocês, tá? Pode ser esse um cenário. Outro, é justamente uma energia de uma finalização de ciclo, pode ter sido um término, que na minha visão não é recente. Pode ter sido por algum evento chocante, uma traição, por exemplo. Algo que provavelmente... O que mais para Capricórnio? Vocês sentiam... Sabe o que você sente? Uau, dez de ouros, o sol, o mago. O que eu escutei aqui, se for pra vocês, a energia de que teve uma finalização, teve algo que foi difícil. Algo que pode ter envolvido sim traição, até porque a gente viu o sete de espadas quando estava embaralhando, né? Pode ter existido isso e agora é possível que você tenha a possibilidade de uma ajuda familiar nesse momento. Então, aqui até tem o imperador. Pode ser a energia de um pai, tá? Ou uma figura masculina que vocês respeitam muito, um avô, um tio que pode te ajudar nessa situação. Me remete, de novo, bastante àquela mensagem que eu falei no início, de ser uma relação que não estava muito boa. Pode ter sido até meio tóxica. E pode ter sido de trabalho, tá? Um ambiente de trabalho difícil. Ou um relacionamento romântico, ou uma parceria de amizade. E tinha essa manipulação com o dinheiro. E vocês queriam sair dessa situação, ou queriam que ela melhorasse, mas tinham medo de sair. Ou estão com medo de sair por conta de motivos financeiros. Se for um trabalho, justamente por um trabalho ser importante. O que mais pra Capricórnio? Se for um relacionamento, ó. É um relacionamento que pode ter uma parceria boa, mas está desequilibrado. Mas é mais interessante pra mim, Cap, porque esse dois de copas veio, caiu embaixo do mago. E o mago fala de inícios, né? O arcano número um. Ele fala de ter os quatro elementos aqui na mesa. Ter todas as possibilidades do mundo. Então, e aqui como a gente tem a temperança, o três de paus, o cavaleiro de ouros. Eu tinha visto a estrela. A estrela aqui me remete mais a um momento de se diferenciar de uma situação específica. Uma situação que está fazendo mais mal que bem, sabe? Pode ser só um excesso de pensamento, um pensamento em outra pessoa, em outra situação. Dois de copas, o que mais? Se for esse o caso, se tiver aqui esse excesso de pensamento sobre uma parceria ou um desejo de retorno, saiba aqui que o melhor a se fazer é estar aberto, aberta ao novo. Por quê? Porque mesmo se essa pessoa voltar, que a gente tem a carta do julgamento, as coisas precisam ser totalmente novas. E se ainda ambos estiverem nessa energia de querer voltar, querer voltar, querer voltar, as coisas vão ser como antes. Esse arcano do julgamento, se não for para você essa mensagem de retorno, que eu acho que é para poucos, que a gente vê mais uma mensagem de término, só um segundo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.